Agora eu tenho um recado muito importante para você que está nos acompanhando aí e está pensando em comprar um apartamento, você que está pensando em arrumar um lugar maior para botar o seu escritório, até mesmo um pavilhão para a sua empresa, a Solar Imóveis tem todas as opções que você procura. É imobiliária de confiança e qualidade e que está no mercado aí sempre para trazer as melhores opções para você. Então não pense duas vezes, compra, venda e locação de imóveis, é na Solar Imóveis. Se você, a Solar Imóveis está na Avenida 7 de setembro, pertinho da caixa da 7, mas se você não tem tempo de passar lá na Solar, acessa agora mesmo o site da Solar Imóveis, solarimóveis-rs.com.br, solarimóveis-rs.com.br e lá você pode ver aqui as fotos e também as informações das condições de pagamento, como você faz para alugar uma casa, um apartamento e claro, todas as informações completas aí com imagens dos imóveis. Atendendo você também pela central de atendimento 3.519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.